Oi, catitos! Todo mundo tá triste, hein? A turma dos catitos vai acabar. Só não lava churras, só não lava lida de fogo, mas é isso mesmo. Não tem muito o que dizer, não. É, mentos, cheira. Vamos de novo. Um, dois, três e... Oi, catitos! Gente, é o seguinte. Muita gente já tava questionando, porque é sobre o fato de eu ir embora pra Fortaleza. E realmente, não vai ter como levar todos os catitos. Mas, tá faltando Lohana aqui, tá faltando o Rei do Grudes. Aí, como é que vai ser? Não é que a turma em si vai acabar. Vai ser mais difícil gravar todo mundo junto? Vai, porque eu vou estar em Fortaleza e o restante daqui. Aí, vai ser o seguinte. Quem vai pra Fortaleza? Quem vai pra Fortaleza? Eu, em primeiro lugar, né? Vó, mas não é certeza muito vó ir, porque eu... Isso. Vó, ela quer ir, mas às vezes ela não quer ir. Aí, meio que vai eu. E depois vai, é... Não sei. Aí, eu vou selecionar duas crianças pra ir. Por quê? Não tem como levar todo mundo, porque se essas duas crianças forem, vai ter que estudar em escola particular. E meio que eu vou escolher ainda. Eu não tenho em mente quem é. Eu tenho em mente quem é, mas a maioria não sabe. Os nomes que eu disse, não é certeza aí. As pessoas que eu disse, não é certeza aí. Não parece não se tá aparecendo no vídeo, não. Parece. Aí, como é que vai ser? Não quer dizer que eu vá definitivamente morar em Fortaleza. Isso não é que eu vou morar em Fortaleza. Não, é assim. Eu vou ficar morando lá, só que eu vou ficar vindo pro site também pra gravar com os outros que vão ficar. E vou tá dando suporte de lá pra cá, entendeu? Ah, tá faltando isso. Manda de lá pra cá, entendeu? Aí, eu vou fazer o seguinte. Vou passar uma semana observando e analisando o comportamento dos catswhites. Ah, eu vou ser bom agora. Não, o que você já fez ou já deixou de fazer, vai cantar também. E eu vou ficar uma semana analisando pra ver se as pessoas que eu tenho em mente, realmente eu levo ou não levo. Eu vou ficar escolhendo isso bem direitinho. Então, é por isso que eu posto vocês lá pro Instagram, que eu vou ficar postando mais no Instagram sobre isso. Então, corre pra lá. Seguindo lá, que é arroba o JP Venâncio. E eu vou selecionar duas crianças, como eu já disse. Mas eu vou ficar fazendo uma seletiva direitinho. Vou ver se realmente vai. Aí vai ficar eu e essas duas crianças e vou lá. Pra poder trabalhar, pra poder gravar. Pra poder também eu ter minha liberdade, porque aqui no sítio não tá dando mais no isso. E vai ficar algumas crianças. No momento, Maria e Peba moram com minha tia, que tá lá embaixo. Vitor mora com a mãe dele. Kelvin mora lá em casa e Cauê. Lá em casa mesmo é só Kelvin e Cauê, o rei do Grude. E Lohan mora com a avó dela. Só que é tudo junto. As casas todas encostadas. Então, a gente vai simplesmente... Eu vou fazer uma seletiva e vamos ver. Vocês vão comentando aí embaixo quem vocês acham que eu deveria levar. Comenta aí embaixo qual o seu preferido. Ah, um exemplo. Eu quero leve Peba. Quero leve Maria. Quero leve Kervito. Só vai comentando aí embaixo. Eu vou também contar isso. E vamos ver como é que vai ser isso no decorrer do tempo. Eu vou estar postando pra vocês bem direitinho, bem na basúria. E é isso. Então, esse foi o vídeo. Mas não quer dizer que a turma em si vai acabar. Vai só mudar um pouco da trajetória, da programa Station. Mas a turma dos catetos não vai acabar enquanto eu existir. Porque eu sou o cateto maior, vai ver o cateto menor, vai ver o cateto, cateto, cateto. Todo mundo é cateto, vocês são cateto. E é isso. Então, vai acompanhando direitinho. Eu vou estar mostrando tudo direitinho pra vocês lá. Quem vai, quem não vai. Como é que vai ser lá. O que é que eu vou fazer. E é isso. Então, vai só acompanhando a trajetória, bem direitinho, bem na basúria, bem build. Peace.